Bem, especificamente neste trabalho, prevenho realmente do meu amor de banda desenhada. E o processo criativo sempre foi uma questão de inspiração, tanto do que li e do que quero fazer. Em banda desenhada é uma ligação mais direta, como gosto de X banda desenhada que é fazer algo semelhante, algo com os mesmos temas, etc. Questão tridimensional, a única coisa que realmente tem conexão talvez seja a conexão puramente teórica, a questão de cooperação. Sabem, como banda desenhada é um meio que necessita tanto de artista quanto de leitor, que foi existido.